Camaradas, pá, vocês querem saber quanto é que eu dei pelo novo disco dos GIF, camaradas? Pois eu vou-vos dizer, eu dei exatamente zero euros, zero euros, camaradas, não porque a vida me corra mal, porque felizmente com tanta luta antechei dele, pá, mas por solidariedade à situação em que vive o povo de Portugal. Adeus, camaradas. Eu dei 10. Eu dou 11 euros. Olá, eu sou o Zé Pedro e dei 13 euros pelo novo disco dos GIF. Eu dei 9 euros pelo disco dos GIF e podia ter dado 90, que vale a pena. Olá, o meu nome é José Nunes e quero dizer-vos que paguei 10 euros para o álbum Explode, dos The GIF. É o último deles e é muito bom. Eu tive a oportunidade de ouvir ainda a maquete do disco dos GIF e gostei tanto, acho que vai ser o melhor disco de sempre dos GIF. Sinceramente, estou a dizer isto com convicção, tem pelo menos dois grandes hits que vão estourar nas rádios e vão fazer muito sucesso dos GIF. E como cria o álbum rapidamente, entrei com 10 euros para a causa. Um abraço. Olá, eu sou o Paulo Praça e dei 12 euros pelo novo disco dos The GIF. Eu dei 100 mil euros pelo disco dos GIF porque uma obra de arte vale sempre mais. Eu dei 15 euros pelo novo disco dos GIF, Explode e estou muito contente. Olá, o meu nome é Miguel Guedes e dei 10 euros e um cêntimo pelo novo disco dos The GIF. Welcome back.